Ei bonita, ei bonito, tudo bom? Ó, eu tô aqui pra dar um recadinho bacana pra vocês. E no dia 3 de maio é o nosso encontro marcado com o Tiaguinho. E pra você não ficar de fora dessa, eu vou te presentear agora com um convite. Bem, no dia 16 de abril é o dia da voz, e por isso que as nossas vozes estão um pouco... um pouco diferentes. Mas será que você consegue adivinhar de quais locutores da Litoral FM são estas vozes trocadas aqui no vídeo? Então, ó, diz aí em cima de quem é a voz de cada locutor, depois clique em quero participar, e aí é só torcer que o convite pode ser seu. E aí, gostou da minha voz? Hum... não é que esse timbre combina comigo? Hum... Ih, sei não, hein rapaz! Será que a galera vai adivinhar? Participe! Você em primeiro lugar!